Fui no baile na baixada de whisky, redbull, louco pra se embriagar E eu doido de balinha, não conseguia parar E aí me perguntaram onde eu ia ficar, onde eu ia Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Eu vou, eu vou, eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta, de buceta, de buceta Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Eu vou, eu vou, eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta, atrás de buceta Fui no baile na baixada de whisky, redbull, louco pra se embriagar E eu doido de balinha, não conseguia parar E aí me perguntaram onde eu ia ficar, onde eu ia Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta, atrás de buceta Pode chamar Pode chamar Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado